Meus amores, já vim aqui trazer pra vocês a nova coleção do nosso fabricante preferido aqui infantil. Muita gente me pedindo e gente, eu só passo fornecedor confiável, por isso que vocês veem bem pouco vídeo de fornecedor. Porque pra passar mesmo, tem que ser fornecedor assim como esse, fornecedor top, com preço muito baixo e que realmente trabalha com seriedade. Então assim, maravilhoso, infância dos sonhos. Já vou viajar pra casa, vou levar pra Ana as peças que ele já manda o tamanho de Ana. E vou abrir tudo aqui junto com vocês. Lembrando que é um fabricante aqui de Santa Cruz, gente. É direto da fábrica. Então assim, já é um fornecedor que vende muito, por conta do preço e da qualidade. A qualidade é surpreendente. E quando eu falo preço, gente, peças a partir de R$10,00. Tipo, fico muito... Como que você consegue, né? Mas vai estar passando aqui o contato pra vocês fazerem pedido e bora lá abrir esse pacote. Vamos lá, que eu já tô aqui, ó. Gente, é peças a partir de R$10,00. As t-shirtzinhas, normalmente, é mais ou menos R$13,00, sabe? É um precinho muito bom. O mínimo também, muito bom. Ele entrega todas as formas de envio. Deixa eu colocar um pouquinho pra também não ficar... Não me mostrar, né? Ó, demorou muita coisa, gente. Isso aqui tudo eu vou levar pra Ana. Ana ama, é apaixonada. Ó, vou abrir tudo e tem novidade. O forte dele, que é o que eles mais vendem, gente, é sério. Tipo, essas blusinhas, tem vários tamanhos. Ele trabalha com infantil, juvenil e também não só feminina, porque ele manda as coisinhas pra Ana. Mas... Ah, vocês não estão entendendo o cheiro disso aqui. Mas ele também trabalha com masculino e infantil, tá, gente? Ó, ele trabalha com esses vestidinhos. Vestidinho, ó, no tecido de algodão, menegote. É isso mesmo, da menegote. Selo de qualidade pra vocês verem. Essa marca, eu pesquisei o preço. É a mais cara, é a menegote, que é essa malha aqui, ó. Que é a melhor. E o acabamento é simplesmente esse aqui, impecável. Então vai ter vestidinho assim. Ele mandou nessa estampa pra Ana, mudou o tamanho dela, né? Ele também tem conjuntinho. Olha esse, todos eles, gente, vêm com etiqueta, tudo bonitinho. Ele também tá trabalhando com esse tecido aqui, que é com detalhe, ó. Aí ele tem esses conjuntinhos. Olha que coisa mais linda. Ele mandou isso aqui pra Ana. Com o shortinho. Ana ama de paixão. Vou olhar aqui o preço. E, gente, eu olhei aqui pra dizer mais ou menos o preço pra vocês. O conjuntinho, eu vi que o short fica de 10 reais, só o shortinho. A t-shirt deve ser 10 reais também. Então fica mais ou menos 20 reais o conjunto. O vestido é 15 reais, vestidinho. Vocês podem escolher a cor e a estampa, tá, com ele. E tem todos os tamanhos. Do tamanho 1, acredito que até o 10, se não me engano, tá? E aí ele tem a linha também do juvenil, que é tamanho de maiores. Mas, ó, vestidinho 15 reais nessa qualidade aqui. Peças bem linha premium, gente. Por um preço maravilhoso. 10 reais e 10 reais o shortinho, tá? Mas vocês vão entrar em contato, pedir catálogo. Não esquece de falar que veio do meu canal, que isso ajuda muito. E vocês vão ver todos os preços e já vão poder fazer pedido. Lembrando que todas as peças esgotam muito rápido dele, viu, gente? Tem isso também. Então corre pra garantir o de vocês. Ele também tem um grupo. Vocês podem estar essa semana entrando no grupo, porque a maior parte esgota. Então vocês podem estar entrando no grupo semana que vem. Assim que ele liberar a coleção, vocês fazem pedido. Ó, novidade por aqui é essa calça nesse tecido maravilhoso aqui, gente. E o que eu acho interessante é o acabamento das peças. Não é aquela pecinha, não. Além de ser barato, mas é com qualidade, ó. Tanto do tecido, quanto da peça. Olha essa calça jogger. Nesse tecido aqui. Gente, que linda. E dá pra vocês fazer combos, né? Da calça com a tixante. Olha que perfeita. E tem todos os tamanhos. Deixa eu ver mais o que ele mandou aqui pra Ana. Essa calça aqui é caramba. Ela vai amar. Certeza. Deixa eu ver o que ele mandou aqui mais. Ai, olha. É a mesma calça aqui já em... Não, é a mesma não. Já é outra calça. Essa aqui é meio crochazinho pra cima, ó. Com elastec. Tem tamanho, como vocês estão vendo aqui. Bolsinho, gente. Olha que linda. Ana vai amar essa aqui. Olha que perfeita a calça. Aí vocês vão encontrar tudo no precinho. Do jeito que eu tô falando pra vocês. Vou mostrar um pouquinho mais rápido. Porque normalmente eu falo tanto desse fabricante, porque eu amo, né? E eu falo tanto que os vídeos ficam super longos. Aí vai ter ela também no tecido bengalini. Esse daqui, ó. O tecidozinho mais grosso. Mas olha que linda. Perfeita a calça. Gente, o preço é surreal. Surreal. Aí ele vai ter... Saiu muita novidade, né? Essa semana, ó. Ele vai ter shortinho. E é como eu tô falando, gente. Como esgota muito rápido, às vezes pode ser que vocês entrem em contato e não tenha mais as peças. Mas vocês entram no grupo dele e espera a próxima coleção. Que assim que ele liberar, vocês pedem. Mas tem que pedir rápido. Assim que ele posta no grupo, você já tem que pedir. Porque esgota muito rápido e vocês vão ver do que eu tô falando. Ó, shortinho no bengalini. Gente, preço maravilhoso. Ai, que lindo. Vou não pegar mais isso aqui. Nossa, é muita coisa. Vocês sempre falam que é difícil pegar essas aqui, ó. As leg, minha gente. Eu acho que é 15 reais as leg. Olha isso. Bem feitinha essa, é sem nada, ó. Só legzinha. Bem feitinha, como vocês estão vendo. E o preço é muito bom. Gente, esse shortinho é 10 reais, minha gente. Tem várias cores. Deixa eu ver se tem tamanho ou é tamanho. E tem tamanho. Várias cores. Essa é igual a essa aqui. Ó, ele mandou dois pra Ana. O rosinha e o vermelho. 10 reais, gente. Tecido bengalini. E ele trabalha com bastante tecido. Então, muita variedade. Esse aqui, 10 reais. Eu nem sabia que existe coisa de 10 reais. E na qualidade das peças da infância e dos sonhos, aí é que eu achei que não tinha, ó. Porque vocês vão poder estar comprando blusinha assim a 10 reais também. Todas com tamanho e, ó, todas estampadas, gente. No tecido maravilhoso. Acabamento perfeito. Eu amo essa blusa, minha gente. Vocês não estão entendendo. Então, é isso aqui. Ai, tem mais essa. Deixa eu mostrar essa. Porque essa aqui é o carro-chefe deles, né? Não tem nem como não mostrar. Deixa eu ver se é. Ah, não. Esse é o vestidinho, gente. Ó, mas a t-shirt é praticamente igualzinha. Só muda o que é vestido. É mais comprido. Mas ele trabalha com a t-shirtzinha assim, ó. Só a t-shirt nesse mesmo tecido. E todos os tamanhos infantil e juvenil também. Então, além do vestidinho de 15 reais, ele trabalha com a t-shirt. E a t-shirt nesse mesmo material, que é o menegote, né? O algodão. E esse mesmo material, gente, fica por 11,50 a t-shirt. Do tamanho 1 até o 10, se não me engano, ou até o 8. Aí tem a linha do juvenil, que já é, acho que, um pouco mais um outro valor. Mas, excepcional. Então, é isso. Aproveite, minha gente. Vocês aí que querem renda extra, quem já revende, quem tem loja, então, assim. E é como eu falo, esgota muito rápido. Porque eu sei que ele trabalha com empresas grandes, lojas grandes, que compram, tipo, mil peças. Tá entendendo? Então, esgota muito rápido. Então, vocês não... Vocês correm, garanto de vocês. Cheiro. Até o próximo.